Oi gente, Domingô por aqui Tô aqui lavando o feijãozinho Pra fazer o feijãozinho tropeiro de hoje Esse barulho aí, ó É a máquina que tá passando ali no quintal na grama Gente, eu comecei a adiantar as coisas ontem à noite, tá? Pra mim não passar Amanhã toda aqui na beira do fogão Já adiantei bastante coisa Já cortei verdura ontem mesmo Pra fazer a maionese Aí já deixei cozidinha Agora é só preparar O feijão eu vou colocar agora no fogo Fritei todo mesmo Fiz bastante coisa Gente, aqui Vou mostrar a vocês Como que eu trabalhei Fiquei até as 10 da noite, hein? Cortei a couve Separei aqui Cortei tempero verde Separei linguiça Aquela carne de porco temperada Que vem no pacotinho Também cortei A de boi Que é pra grelha Também cortei pra grelha, ó Aí já deixei cozida a saladinha da maionese Agora é só temperar Porque se eu fosse deixar pra começar a fazer isso tudo hoje Aí já sabe que eu ia passar o dia aqui, né? Coquinha gelando ali Aqui, galera, debaixo do pano Fritei torresmo Fritei bacon Fritei linguiçinha As banalinhas quase queimou Tive que separar um pouco Joguei fora, né? Eu acabei esquecendo Agora falta comprar farinha Que eu esqueci, né? Pra tá preparando feijão E vai ficar bem recheado, né, gente? Coloquei 1kg de feijão no fogo Vai render com força Aqui agora já vou deixar o arrozinho lavado Isso aqui não é só pra nós, né? Tem Felipe Maria Eduardo O namorado Vai vir meu irmão Meu irmão tá aí também E geralmente depois cada um carrega uma vasilhinha, né? E se sobrar arroz Depois eu congelo E vai comendo durante a semana É muito forte, né? Maravilha E aí 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 olha o coquinho da dona irene da lojinha de 10 combinando com os cabelinhos dela o novo look para a igreja de hoje para o culto oi meus seguidores estamos aqui ó ela comprou lá na loja de 10 gente para fazer um penteadinho para ir para a igreja ventilador que aqui está insuportável ela está presa ali todo mundo já comeu já bebeu estamos aqui ó curtindo o calor aqui fora olha como é que está o céu azulzinho calor insuportável gente olha a quantidade de feijão tropeiro que sobrou da nirene depois vai levar um pouco para ela uma quentinha o arroz foi exagerado não faz ninguém comeu outra também leva o arroz no outro ó o feijão tropeiro parabéns delícia olha o tanto de carne que sobrou aqui também a carne a gente quase nem comeu porque comemos o feijão e o arroz logo na frente pobre já viu né o panelão assim com feijão tropeiro e que estou resum tostadinho que é matando e tava rechadinho né aí quando a carne saiu já tava todo cheio e sobrou maionese também olha a vasilha de maionese quase não comer tá vendo pegar o fim aqui que a netinha dela está comendo uva hoje ela está por conta maria vitória não tchau mamãe não salve não salve aí como é que é seu nome fácil nome maria vitória cadê a vovó cadê a vovó a ordem já tá apertando tá vendo comer né dois refrigerantes aí ó o fim é bom para crianças que assim olha sabe abrir tudo em sabe abrir tudo ó o ex o ex que veio parar aqui na minha porta ventilador que tá insuportável nem no quintal tá dando certo o negócio aqui tá bom olha tem outra turma aqui atrás ó todo mundo com a barriga cheia dá uma olá para o blog aqui tá mais fresco nossa tá melhor que lá na frente gente agora estou aqui ó lavando vasilhas olha quanto copo essa pia tava lotada ainda falta panela do feijão tropeiro a foto essa aqui pra me lavar ainda todo mundo levou suas marmitinha que é de lei levar marmitinha embora né e aqui gente meu irmão trocou essa pecinha aqui pra mim ó porque a que tinha aqui a airfryer não entrava né nesses buraquinhos porque a que tinha aqui era 10a e para entrar airfryer tem que ser a 20a que a 10a é pequena e a 20a o buraquinho é maior tá vendo aí agora dá para me colocar ela aqui que nem tava usando por causa disso gente agora já são 15 para 6 já tá bem escuro saber vai dar 6 horas ainda 5 45 escureceu até rápido olha como é que dá para lá o pôr do sol acho tão bonito gente eles estão falando que isso aqui é pitai ó eu falei que era dama da noite mas agora estão dizendo que é pitai será que é quem aí conhece ela tem uma frutinha aqui na ponta tá vendo aqui ó tem mais uma aqui tem outra aqui não sei pra quem conhece eu não entendo nada dessas coisas mas é isso gente maria eduardo foi trabalhar porque ela só tem folga dia de segunda e dia de terça né então ela desceu antes de quatro horas ela pega quatro horas no serviço mas é isso gente vou encerrar mais esse vídeo aqui com vocês finalzinho de tarde domingo comecinho de noite espero que vocês tenham gostado se gostaram já sabe deixa aquele like aí pra mim comente compartilhe e até o próximo vídeo fiquem todos com deus fui e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma